Música Eu venho a esta tribuna repercutir aqui uma audiência que ocorreu na última sexta-feira promovida pela Câmara Municipal de Tabatinga. A situação da saúde em Tabatinga é uma situação grave e de um iminente colapso. O que acontece? Todos sabem, todos aqui conhecem bastante o interior, em regra, alguns muito mais do que eu, que o atendimento, o pronto atendimento, todo o atendimento médico em Tabatinga, deputado Luiz Castro, é feito pelo hospital militar. Não há hospital público estadual em Tabatinga. O governo do estado do Amazonas iniciou a obra de um hospital público no município de Tabatinga, uma obra que iniciou, deputado Luiz Castro, pasme, no dia 10 de março de 2009. O governo do estado do Amazonas iniciou a obra de construção do único hospital estadual de Tabatinga, no dia 10 de março de 2009, com um prazo de 120 dias para a conclusão da obra. Nós estamos hoje, eu estou com um relatório do SICOP, do governo do estado, emitido hoje. Hoje, nós estamos hoje, no dia 13 de janeiro de 2013, e a obra ainda não acabou, deputado Luiz Castro Lisboa. Está ali a obra do hospital de Tabatinga. Aquela ali é a obra do hospital de Tabatinga. Mas a irresponsabilidade e a falta de planejamento do hospital do governo do estado, em especial da Secretaria de Estado da Saúde, vai ocasionar um grave problema no município de Tabatinga. Sabe por que, deputada Vera, a vossa excelência que tem uma ligação muito forte com aquele município? A Secretaria de Saúde, após ser comunicada pelo Tenente-Coronel Orlando Carlos Sobrinho, diretor do hospital de guarnição de Tabatinga, de que o hospital de guarnição precisaria entrar em reforma, A Secretaria de Estado da Saúde comunicou, em expediente do dia 4 de setembro de 2012, assinado pelo senhor Antônio Evandro Melo de Oliveira, secretário executivo adjunto de atenção especializada no interior, que o hospital de Tabatinga, seria inaugurado em novembro do corrente ano. Essa foi a informação da Suzã ao diretor do hospital de guarnição de Tabatinga. O que aconteceu como decorrência dessa informação? O Exército Brasileiro decidiu que, a partir de janeiro, a partir, para ser exato, do dia 20 de janeiro de 2013, o hospital de guarnição entra em obras. Só que o hospital estadual até hoje não está pronto. E tudo indica que não estará pronto no dia 20 de janeiro. Portanto, no dia 20 de janeiro, Tabatinga não terá atendimento de saúde pública. Não terá pronto atendimento. Porque uma obra não acaba nunca, desde 2009, e o hospital de guarnição terá que entrar em reforma. Agora, o que é mais grave, deputada Vera? A empresa punctual Corporation Limitada, ganhou a licitação para construir a obra do hospital de Tabatinga, por R$ 3.845.000,00. No dia 10 de março de 2009, 2009, há mais de três anos atrás, teve o contrato aditivado o deputado Luiz Castro, em 24%. Portanto, a obra que seria R$ 3.845.000,00, passou para R$ 4.774.000,00. E agora, o detalhe mais grave, essa empresa já recebeu, deputada Vera, R$ 4.062.000,00. E a obra está longe de acabar, longe de ser entregue. Como, deputado Zé Ricardo, se a empresa só recebe depois da medição feita pela secretaria? A regra no serviço público é, obra pronta, secretaria mede e governo paga. Como é que há medição de R$ 4.000.000,00,00, de uma obra inacabada? De uma obra sem previsão para acabar? Agora, o que é mais grave? O secretário de Saúde esteve em Tabatinga, estava em Tabatinga na sexta-feira da audiência pública promovida pela Câmara Municipal, e não foi a audiência. O secretário de Interior estava em Tabatinga na sexta-feira, e não foi a audiência. Agora, deputado Luiz Castro, o hospital não está pronto, o hospital de guarnição está prestes a fechar, os seis médicos vão ser afastados, os seis médicos militares, vão ser afastados por conta da reforma, e quem vai atender? A população em Tabatinga e a de Assensas, que na verdade aquele hospital ali atende Vejamim Constant, Atalaia do Norte, Tonantins, todos os municípios ali das proximidades. Portanto, é preciso tratar essa questão com mais responsabilidade. Eu lembro da audiência itinerante que nós fizemos em Tabatinga, em que eu apresentei um relato dessa obra. Alguns acharam que eu era alarmista, que é porque eu era de oposição. E agora, chega às vésperas da reforma do hospital de guarnição, e simplesmente, passado quase quatro anos, a obra do hospital do Estado não está pronta. sendo que a empresa já recebeu 100% do valor originário da obra e mais 20% de aditivo. Só tem 700 mil para receber. Agora, segundo o secretário, deputado Luiz Castro, para que eu possa ouvi-lo, a empresa pactual não vai terminar a obra. E agora vão contratar um consórcio para terminar a obra. E era aí, deputado Avela, isso é uma bandalheira. Como é que uma empresa recebe 4 milhões de reais, não entrega a obra, fica com os 4 milhões de reais, e agora vão contratar outra para terminar a obra? Isso é uma brincadeira de mau gosto com dinheiro público do Estado do Amazonas, e uma brincadeira de mau gosto com a população do município de Tabatinga. E eu exijo providências da Secretaria de Saúde. Providências urgentes, porque o povo daquela região não pode ficar sem atendimento de saúde. Ouço o deputado Luiz Castro e a deputada Vera. Deputado Marcelo Ramos, o secretário de Saúde do Estado não veio uma única vez aqui dialogar com a Assembleia. Da mesma forma que a Câmara de Tabatinga foi desrespeitada pela ausência de uma autoridade, ele mesmo, o secretário do interior, que me parece que estava lá presente. Os dois estavam lá. Os dois estavam. Aqui, na sexta-feira, tivemos uma audiência pública sobre saúde ocular. E a Suzana se dignou a mandar uma simples correspondência justificando a ausência ou enviar, pelo menos, um médico, um técnico, um coordenador que seja para representá-la numa audiência em que havia participação do CRM, participação de oculistas famosos como o doutor Jacob Coen representando a universidade. Um tema importantíssimo. Eu não entendo o que está acontecendo na Secretaria de Estado de Saúde. O que é que está acontecendo? As coisas estão ficando cada vez mais complicadas, mais difíceis, e se abre mão do concurso, da contribuição daqueles que são representantes legítimos do povo, sejam os vereadores de Tabatinga, sejam os deputados aqui do Estado. Esse desrespeito denota uma fragilidade imensa do ponto de vista de gestão, além de uma postura autoritária, que já não deveria existir. Portanto, eu me solidarizo juntamente com a V. Exª, com essa situação de Tabatinga, que é gravíssima, e quero dizer, V. Exª, que nós vamos precisar cobrar isso, nem que seja no Ministério Público. Infelizmente, às vezes, você tem que judicializar algo que podia ser resolvido e devia ser resolvido amigavelmente, mas, infelizmente, não é. Obrigado, deputado Marcelo. Obrigado, deputado Luiz Castro. Acato a parte da V. Exª, senhora, deputada Vera Castelo Branco. Deputado Marcelo Ramos, é o tipo de discurso que V. Exª faz que nós, da base, não temos nem defesa. E essa é a verdade. Não dá para defender o indefensável. Nós, deputados, fomos a Tabatinga e nem precisava ir para saber o que já ocorria anteriormente. Essa obra que se iniciou em 2009 e que nunca terminou. E quando, nessa oportunidade que estivemos lá, os reclamos foram, assim, quase que 100% em torno da conclusão dessa obra. não só o povo de Tabatinga, mas ali existem, Tabatinga é um polo, existem ali outras cidades próximas, Benjamin Constant também, que o hospital está em construção também, né, Atalaya, São Paulo de Olivença. Então, o Alto Solimões está realmente à mercê das baratas. não tem, não se pode falar que o governo está proporcionando saúde àquela população. E que hoje, realmente, o hospital ali do exército, né, é o que socorre. Além de, do país vizinho, que é uma vergonha para nós, né, os nossos cidadãos brasileiros terem que atravessar a fronteira em busca de saúde, em busca de socorro. Deputado Marcelo Ramos, eu comungo, assim, ipsilíteres, com tudo que V. Exª está colocando, endosso, e, e não, sabe, não, não sei, não tenho explicações, porque eu fui uma das que forçou a elaboração da carta de Tabatinga para ser enviada ao governo do Estado, forcei, briguei, e até hoje, nada, deputado Marcelo Ramos. Então, sinceramente, V. Exª tem toda a razão, eu comungo, endosso e aplaudo. Parabéns. Deputada Vera, eu acato a parte de V. Exª, muito contundente, e que espelha que essa não é uma questão de situação de oposição, é algo de interesse do povo do Estado do Amazonas, e vamos buscar fazer uma visita ao secretário, pressioná-lo, para que essa obra possa efetivamente ser concluída. Se o Presidente permitir, há um pedido de aparte ali do deputado José Ricardo. V. Exª, eu não tenho mais tempo, se for subtraído do PT, não há nenhum problema. Eu falo no meu tempo. Ok. Obrigado, Sr. Presidente. Desculpa, deputado José Ricardo. com a palavra do deputado José Ricardo, do PT, que irá dividir o tempo com o deputado Sinesio Campos. Sr. Presidente, eu quero me escrever para um comunicado de liderança para o OBSEC. Agora? Ou não pode ser após o deputado?